O 24 Horas, que chegou a ter picos 72 mil, média-dia, que era o terceiro Jornal Nacional, com níveis de 60 mil, mataram-no em dois anos. Portanto, eu tenho noção do que é que a falta de conhecimento dos órgãos do funcionamento de um jornal é capaz de fazer à classe jornalística, porque quem perdeu efetivamente os marketeers conseguem se deslocar e conseguem ser muito mais flexíveis e muito mais plásticos, mas a classe jornalística, ou jornalistas, julgo que ficaram muito a perder, foram despedidos em grande quantidade e, portanto, os números são efetivamente assustadores, mas não foi para toda a gente e há que dizê-lo. Portanto, dizer que o mercado está péssimo não é sempre resposta, porque a concorrência não mantém os 110 mil, mas está nos 80, 90 e o que permite outro tipo de posicionamento. Sim e tal, a rentabilidade não é mesmo, após os classificados e os anúncios, mas a verdade é que uma das fontes de rendimento, que é a circulação, é mentida. Isso é a circulação da top of mind, da publicidade e depois houve algumas estratégias complementares que foram inteligentes. Como é que eu vejo a comunicação social? Vejo que há projetos online que funcionam, falta fazer um appeal diferente para as subscrições. Eu acho que o modelo de subscrição online não está a ser comunicado de uma forma de fechar negócio. está muito soft e eu própria estaria disponível a pagar e não pago informação. Acho que os modelos de fechar negócio online para jornais ainda são bebidos de um modelo anterior que já deixou de funcionar há muitos anos. Eu lembro, cada vez que vinha um novo administrador, um novo conselho de administração, vinham eles falar de uma coisa chamada assinaturas. Até a minha senhora estava na altura de promover-me as assinaturas. Oh, assinaturas, não diga assim outra vez. Então diga lá. Ah, porque eu conheço não sei quem, não sei onde, mas não sei quem, não sei onde. Então havia um em particular que conhecia imensa gente. E tal, e eu conheço e não sei o quê, e eu chego lá e digo ao PP e ao TT que eles fazem logo umas assinaturas de não sei quantos mil para a empresa toda. Eu digo, oh, assinaturas, isso é que é uma ideia. Então vamos lá. Pronto. E nunca se concretizavam, não é? Portanto, eu acho que o modelo de subscrição não é propriamente a nossa forma latina de comprar. Nós fazemos compra por impulso, mas julgo que haveria trabalho importante para realizar nessa área de compra por subscrição de assinaturas e também a compra de artigos isolados e de matérias isoladas. Julgo que há campo para as pessoas comprarem, porque ao contrário do que os fundadores da internet queriam, a informação não vai ser igual, não vai, e a informação de qualidade tem que ser paga. E se nós quisermos garantir que de alguma forma, alguma isenção existe, temos que contribuir para que aquela pessoa possa ser independente. Nós sabemos o que é que está acontecendo no jornalismo, há uma coisa que eu posso dizer. Eu ontem vi televisão e ainda há tanto tempo que não via tantas vezes a China na televisão. Eram os primeiros a chegar à Lua, eram os primeiros a chegar à Marte, eram os mais evoluídos, eram os que estavam a desenvolver o modelo mais ecológico, eram... Quer dizer, não há dúvidas que estamos a ser pagos pelos chineses. Neste momento, nós temos que olhar com atenção toda a informação que nos é dada de forma gratuita, porque o gratuito não existe e o produto somos nós, temos que olhar isso, porque manifestamente, da mesma forma que o Salazar orquestrou um projeto e um programa de promoção de Portugal, não temos dúvidas que os chineses têm um projeto de promoção da China, e que nunca foi tão notório, quando diretoras de informação e diretores de informação de grupos dominados pelos chineses vêm à televisão defendê-los à descarada, sem nenhum cuidado. Chegam a uma televisão pública, que devia estar a prestar um serviço público e vêm defender o seu patrão. É isto que está a acontecer.